Olá pessoal, eu vim oferecer para vocês a realização de um sonho, aprender a tocar violão do zero. Você que ainda vai comprar seu violão, que nunca tentou tocar, você vai conseguir tocar. Se você fizer os exercícios que eu te falo nos cursos, no material que eu montei, você começa a tocar a sua primeira música na primeira semana. Um curso simplificado do zero até você tocar na noite. Curso para iniciantes, tá bom? Onde tem dedilhado, batida, campo harmônico, troca de acordes na hora exata, afinação da sua voz, afinar o violão e muito mais. Técnica para fazer pestanas. Eu tenho outro curso que é todo de batidas. 50 batidas e os 5 shapes de escala pentatônica para você começar futuramente seus solos. Então tem o primeiro curso, tem o segundo curso que é o de batidas. E tenho também para você montar o seu repertório. Tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeo de batida. Tenho pastas com 50 músicas cifradas e vídeo de batida. E tenho o terceiro curso, que é todo de treinamento para você treinar tudo que existe no primeiro curso e no segundo curso. Você vai fazer o treinamento com facilidade. Tudo muito simplificado. Esse curso está sendo lançado agora, esse de treinamento, tá bom? Então você vai aprender lá, veja bem. Dedilhado universal. E batida percussiva. Desse tipo. Tudo que é batida, você vai aprender lá. E tudo que é tipo de dedilhado. E todos os tampos harmônicos. Ok? Muito fácil. Entre em contato no WhatsApp. E a gente passa todas as informações de como você compra, como você recebe. Tá? E também na descrição do vídeo, você vai encontrar o link onde você compra. No boleto e no cartão de crédito. Boleto e cartão de crédito. Tá bom? Fica à vontade. Faça essa visita aí na descrição do nosso vídeo. E o meu muito obrigado. Valeu. Olá, pessoal. Então vamos hoje de outra sequência. Que parte aqui, ó. Do Dó, 7. Para o Fá, 4º grau. Sol, 5º grau. Dó, inicial. Que é o grau 1. Ré menor, grau 2. Volta no 5. E fica tônica menor. Tá? Vou explicar para vocês sobre isso tudo. Então o grau aqui, a sequência vai ser 1, 7, 4, 5, 2, 1 menor. Tá? 1, 7, 4, 5, 2, 1 menor. Essa sequência aqui também é interessante. Por uma coisa. Porque é uma sequência que você vai encontrar muito. Ela sendo usada também ali em algumas músicas. Tipo Seresta, né? Aquela Nelson Gonçalves. Altemar Dutra. Aquelas músicas ali dos anos 70. Usava muito isso aqui. Nos anos 80 também, claro. Até hoje se usam. Mas eu estou dando exemplos daquelas músicas mais... Né? Que sempre eles colocavam um acordezinho menor. Uma terça maior eles faziam ela menor. Então uma quarta... Um quarto grau eles faziam a menor também. Então eu vou deixar essa sequência hoje para você. Também é do campo harmônico de Dó. Tá bom? Então sempre... As sequências que estou deixando aqui são todos do campo harmônico de Dó. Depois eu vou deixar as mais sofisticadas, né? Aquela sequência do campo harmônico de Dó. Onde você vai incrementar com outros acordes que você talvez não conheça. Mas vai conhecer e saber que pega no campo harmônico de Dó, tá? Vai ficar bem interessante, né? Vou deixar depois isso para vocês. Onde vai vir o diminuto, né? O diminuto. Onde vai vir sétima e nona. Onde vai vir maior com sétima, né? Onde vai vir sexta. Sexta maior e menor, né? Onde vai vir, por exemplo. Eu estou aqui num... Num Dó, né? Um Dó. Tal. Aí pega um Mi menor. Eu vou colocar um Mi menor com sexta. Futuramente. Tá bom? Por enquanto, são essas. Onde você vai colocar o diminuto. Para vir para cá. Dependendo da harmonia que você está. Isso é futuramente. Essa sequência aqui é simples. A que eu vou deixar. Eu quero que você me siga no Instagram. Se quiser comprar meus cursos. Para você continuar os seus estudos. E tocar de ouvido. No cartão de crédito ou boleto. Você compra aqui na descrição. Por depósito ou transferência. Você compra cursos e repertório. Que são músicas cifradas com vídeos de batida. Pelo WhatsApp. Eu te mando as informações. E lá você adquire o material. Olha só. 1, 7, 4, 5, 1, 2, 5, 1, porém menor. Menor. Tá? Ó. Então você tem 1, 7, 4, 5, 1, menor e 2. Bom... Em algumas músicas você vai, por exemplo. Naquela música Você É Doido Demais. Você aplica. Esse 1 menor aqui. Não é aquela música do Ligão Lacastilho. Você É Doido Demais. Pega isso aqui. Tem outras que eu poderia me lembrar agora. Então veja bem. Quando você fizer aqui o Dó. Quando você fizer a sétima. Você já sabe que a dominante. Que pede para ir para o quarto grau. Que pede para vir para o quinto grau. Retorna aqui. Não é? Você tem o segundo grau aqui. O quinto. Para retornar aqui. E fazer ela ficar menor. Quando ela fica menor. Aqui está a explicação. Da sequência. Quando o seu primeiro grau fica menor. Ele pede para você resolver aqui no Sol. Tá? Então agora. Eu vou mostrar para você o seguinte. Primeiro eu quero explicar para você. Essa sequência. Pode ser que você não dê muita importância. Nessa sequência. Eu vou dizer por quê. Porque você não está vendo a música. Colocada na sequência. Mas é importante você entender. Que aula de violão pessoal. A aula de violão não é dada só com música dentro da aula. A aula de violão é dada também sem apresentar música nenhuma. Porque precisa de um treinamento. Se eu apresentar música aqui nessas sequências. Sabe o que você vai fazer? Ao invés de você aprender a sequência. E entender a sequência. Você vai ficar tentando cantar e tocar as músicas. Que estão dentro da sequência. Isso é. Você não vai tentar aprender essas sequências. Vai tentar tocar as músicas. Então tem aula que a gente dá com música. Tem aula que a gente dá sem música. Tá bom? Então. Eu vou ter muita aula com música. Porém. Eu vou colocar com música minha. Sabe para quê? Porque você vai ver que funciona. Mas você não sabe essa música para influenciar você. A ficar querendo tocar, tocar, tocar e esquecer de aprender. Você vai ver que funciona. Eu vou dar exemplo com elas. Tá? Mas aí aqui o que eu quero? Eu quero deixar para você essa explicação. Que existe nos campos harmônicos. Porque sem campo harmônico você não toca violão. Então entenda isso. O que eu estou deixando aqui são sequências. Que estão dentro do campo harmônico. E o que faz você tocar milhares de canções. Com isso. Você vai dominando esse campo harmônico. Tá bom? Então se você faz aqui. Tem música que vai sair daqui. Olha. Tem música que vai sair daqui. E vem direto aqui. Não é? E ela vai pedir para voltar no Fá. E vai terminar resolvendo no Dó. Outras músicas você vai começar no Dó. E ela vai pegar o Sol. Vai retornar aqui. Vai lá no Fá. E vai pedir para resolver de novo no Dó. Outras você começa aqui. Vem aqui. Vem aqui. Volta aqui. E resolve aqui no Sol. Quando resolve aqui. Futuramente no mais avançado. Você vai perceber esse acorde. Que diz. Resolve lá no Dó. Você parou aqui. E ele diz. E aí. Vamos começar no Dó. E você vem. Tá? Então veja bem. Quando você está fazendo uma música. Nesses acordes aqui. E vem aqui. Aí vem no Dó. E esse Dó fica menor. Com certeza isso aqui vai ser resolvido nesse Sol. Então se você está aqui no Dó. E a música vem aqui. Dó menor. Seguindo o passo. É o Sol. Vindo no Fá. E resolvendo aqui. Ó. Você vê que tem ó. 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 Então você vê que ela ficou menor. Ela está pedindo para sair para o Sol. E no Fá vem aqui. Ou mesmo sair aqui. E já vem aqui. Tá vendo? Você está. Tá. Tem música que vai pegar. Mas com certeza. Com certeza. Agora. Eu não vou dizer para você assim. Tem 10 mil músicas. Não. Porque esse tipo de sequência aqui. Onde a tônica fica menor. Não são tantas. Mas é uma sequência importantíssima para você fazer. Por quê? Uma sequência que você sabe. E na hora que você encontrar a música. Que vai fazer isso. Você vai saber. Muito importante. Tá bom? Olha. Se você quer aprender a tocar. É importante. Você não se esforçar demais. Para machucar os dedos. Aquela coisa. Não. Não exagera em nada. Sempre controlado. Primeira coisa que você tem que entender. A aprendizagem vem. Com o tempo. Não é rápido. Ou comecei hoje. Amanhã eu já sei. Tá? Então vai entendendo essas coisinhas. Vai estudando. Vai vendo esses vídeos. Que eles vão ficando aqui. De repente você vai estar sabendo todos. Todos esses campos harmônicos. Todas essas sequências. Que eu estou deixando aqui para vocês. Tá? Essa daqui eu fiz. Então eu risco. As que eu faço aqui eu risco. Agora eu vou fazer mais uma. Eu tenho aqui uma opção de sequência. Que eu separei para fazer para vocês. Tá? Futuramente vai ter uma sequência mais avançada. Depois que você chegar na sequência que é o campo harmônico inteiro. Nos empréstimos modal. Passou deles. Aí vem aquela sequência que eu mostrei ainda agora. Que é aquela sequência mais sofisticada. Com acordes. Né? Com sexta. Com século. Isso aí. Então valeu gente. Se inscreve aí. Compartilhe o vídeo. Tchau.